Que maravilha, ó Senhor, são Tuas obras, os céus proclamam o Teu nome glorioso. A Tua face se revela para os povos, e mesmo à noite é qual dia luminoso. Vimos Te louvar, ó Senhor do Universo, proclamar Teus feitos ao cantarmos nossos versos. Vimos Te louvar, ó Senhor do Universo, proclamar Teus feitos ao cantarmos nossos versos. Feliz o povo que Te aclama, Deus da vida, e exultante se gloria em Teu nome. Conhecerá o Teu direito e a justiça, eliminando toda a sede e toda a fome. Vimos Te louvar, ó Senhor do Universo, proclamar Teus feitos ao cantarmos nossos versos. Vimos Te louvar, ó Senhor do Universo, proclamar Teus feitos ao cantarmos nossos versos. Nos reunimos em memória do Cordeiro, o Alicerce, pedra-viva Teu ungido. Na Páscoa Nova, nós trazemos a certeza, formamos hoje o Teu povo escolhido. Vimos Te louvar, ó Senhor do Universo, proclamar Teus feitos ao cantarmos nossos versos. Vimos Te louvar, ó Senhor do Universo, proclamar Teus feitos ao cantarmos nossos versos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam todos bem-vindos para esta celebração na nossa comunidade São Judas Tadeu, para celebrarmos a Eucaristia desse 29º Domingo do Tempo Comum, onde a Palavra de Deus vai nos mostrar como se vive o relacionamento com Deus e o nosso relacionamento na sociedade. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Eis o grande dilema que a Palavra de Deus hoje nos revela e como Jesus reage diante dessa interrogação. Vamos colocar nas mãos de Deus todas as nossas intenções. Aqueles que nos acompanham através da TV Santa Cecília, desde já nós queremos agradecer, porque os meios de comunicação, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, tem sido de grande utilidade, principalmente as redes católicas e aquelas também que oferecem a oportunidade para a transmissão das santas missas. É bom lembrar que a missa pela televisão, ela tem sentido para aquelas pessoas que não têm condições de saírem de casa. Esses dias mesmo, nós estávamos refletindo sobre o papel das redes sociais, sobre a transmissão das missas, qual é a importância. Lógico que é muito importante, porém, nós não podemos cair num certo comodismo e agora acharmos que já ouvi alguém dizendo, eu não tenho ido, mas eu assisto todo domingo pela rede social ou pela TV Santa Cecília, mas você não vem porque não era pessoa idosa, não era pessoa que tem condições sim de vir à missa. Então, esse é outro perigo, né? Se acomodar, nada disso. Quem tem condições, respeitando os critérios exigidos desse momento em que nós estamos vivendo, então ninguém está dispensado, muito pelo contrário. Vamos nos preparar então para celebrarmos esta Eucaristia com dignidade, dignidade que ela exige de cada um de nós. Peçamos perdão dos nossos pecados, para melhor então celebrarmos os santos mistérios. Ato Penitencial, número 4, página 19. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho, Senhor, vós sois a verdade, enchei-nos de caridade, De nós tem liberdade, ó Cristo, tem liberdade. Senhor, vós sois nossa vida, buscai a ovelha perdida, De nós tem liberdade, Senhor, tem liberdade. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, purifique os nossos corações de todo pecado, e nos conduza a um dia felizes, a vida eterna. Amém. Canto do Glória, número 7, página 20. Glória a Deus dos altos céus, paz da terra aos seus amados, a voz novo ver celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória a Vosso nome, Vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, que Deus vai o Espírito, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Oremos, apresentemos a Deus neste momento, todas as nossas intenções, tudo aquilo que temos e somos, coloque neste momento nas mãos de Deus. Deus eterno e Todo-Poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra nos fará refletir que seguir a Jesus implica rezar e agir, colocar-se diante do Senhor e diante dos irmãos. É para isso que a palavra de Deus nos alimenta. Em busca deste convite à conversão, ouçamos a vossa palavra com profunda alegria. Leitura do livro do profeta Isaías Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos a seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha e para não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome. Reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te, guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. Amém. Oh família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Manifestai a sua glória entre as nações. Oh família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Amém. Pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses. Porque o nada são os deuses dos pagãos. Porque o nada são os deuses dos pagãos. Oh família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Oh família das nações, dai ao Senhor. poder e glória. Oh glória. Oh glória que é devida ao Seu nome. Oferecei um sacrifício nos Seus átrios. Oh família das nações, dai ao Senhor. Dai ao Senhor poder e glória. Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Pois os povos Ele julga com justiça. Oh família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Oh família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois o bom número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo. e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Como astros do mundo, voz resplandeçais Mensagem de vida ao mundo anunciando Da vida a palavra com fé proclameis Quais astros luzentes do mundo brilheis Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano Para apanhar Jesus em alguma palavra Então mandaram os seus discípulos Junto com alguns do partido de Herodes Para dizerem a Jesus Mestre, sabemos que és verdadeiro E que de fato ensinas o caminho de Deus Não te deixas influenciar pela opinião dos outros Pois não julgas o homem pelas aparências Diz-nos, pois, o que pensas É lícito ou não pagar imposto a César Jesus percebeu a maldade deles e disse Hipócritas Por que me perguntas Trouxeram-lhe então a moeda e Jesus disse De quem é essa figura E inscrição dessa moeda Eles responderam De César Jesus então lhes disse Dai, pois, a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Assim seja Queridos irmãos e irmãs Aqueles que nos acompanham Através da TV Santa Cecília Dia da alegria, dia do Senhor Em que nós nos reunimos como família Para celebrarmos o centro da nossa fé Que é o mistério pascal de Jesus Cristo Sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão É a razão da nossa fé E hoje a palavra de Deus Só lembrando que agora Durante cinco semanas consecutivas Nós estaremos refletindo sobre a carta Na segunda leitura A carta de Paulo aos tessalonicenses Uma comunidade, mais uma comunidade Que Paulo fundou Com a sua presença Com a sua evangelização E com o seu testemunho Nessa comunidade de Tessalônica Paulo não ficou por muito tempo Queria certamente ficar por mais tempo Evangelizando aquela pequena comunidade Mas a perseguição que caía contra ele Porque pregava a ressurreição de Cristo Fez com que ele não ficasse por muito tempo Nessa comunidade E nessas semanas seguintes Nós vamos refletir exatamente Como Paulo trata essa comunidade Pela qual ele havia fundado E é interessante que já começa Revelando que aquela comunidade Ela se manifesta Ou ela se fez crescer Com as virtudes teologais Quais são essas virtudes teologais Que a igreja nos apresenta A fé, a esperança e a caridade E Paulo vai mostrar Que essa comunidade Logo no início Quando ele saúda essa comunidade Com aquele carinho de sempre Com aquele amor que Paulo revela Aos irmãos Nas comunidades Mostra que aquela comunidade Se fundamentava Nas três virtudes teologais Que era o alicerce da vida De uma comunidade Uma comunidade Que tinha uma fé centrada Em Jesus Cristo Uma comunidade que caminhava Mesmo sendo perseguida E ameaçada Caminhava com esperança Mas essa comunidade Tinha um terceiro alicerce Que era a caridade Que exerciam os irmãos Daquela comunidade Talvez aqui Nós poderíamos pensar também Na nossa vida Uma comunidade Podemos também pensar Que é uma comunidade pequena Lógico que a comunidade Tessalônica Era comunidades pequenas Todas essas comunidades Mas era uma comunidade Que se fundamentava Nesse tripé Na fé Na esperança E na caridade Todos nós vivemos Momentos difíceis Na nossa vida Uns mais Outros menos Cada semana Nós colocamos No altar do Senhor O que nós vivenciamos Durante a semana Alguns trazem No seu coração As alegrias As conquistas Outros As decepções As perdas A dor O sofrimento Tudo nós apresentamos Ao Deus Como comunidade E assim vivia As comunidades Verdadeiras Se vive assim Colocando Nas mãos De Deus Colocando No altar Do Senhor Toda a experiência Que eles viviam Durante a semana E ali Partilhavam A fé A esperança E a caridade Não podemos Deixar de lado Essa tríplice Dimensão Da nossa caminhada Que aliás Nós sabemos Que a única Que vai prevalecer É a caridade No evangelho De hoje Jesus Mais uma vez É colocado Assim Não a prova Porque Jesus Não precisa Dessa prova Mas de alguns Que querem Que Jesus Caia Em alguma Contradição Jesus Sabe Muito bem Conhece O coração Dos homens Conhece A maldade Conhece As qualidades E as virtudes Mas ele sabe Da malícia Daqueles homens Que fazem Uma pergunta A ele Apresentando Uma moeda Com a qual Estava a esfinge De César O imperador No sentido De que Agora O povo Além de pagar O imposto Devido a César Era Obrigação Misturava O religioso Com o político Para dizer Que Você tem Que adorar A César E se nós Pegarmos O livro Do Gênesis Lá na primeira No primeiro capítulo Nas primeiras linhas Do livro Do Gênesis Vai nos dizer Que Deus Nos criou A sua imagem E semelhança Ora Nós somos A imagem De Deus E ninguém Tem o direito De atribuir A outro Poder Essa imagem Se Jesus Dissesse Que o imposto Não deveria Ser pago Certamente Ele seria Chamado De subversivo Porque Está indo Contra A lei Se ele Diz Que deve Pagar Seria uma Contradição Com tudo aquilo Que ele Pregava Em favor Dos mais Pobres Dos mais Necessitados Dos miseráveis Dos miseráveis Dos sofridos Do dia a dia Mas Jesus Conhecendo a maldade Do coração Daquelas pessoas Reverte Pede Pede a moeda Jesus Não tem moeda No bolso Por que Que ele Não tem Moeda Porque Toda a sua Vida É um Desapego São Pequenos Detalhes Que nos Chama Muito A atenção Que Jesus Poderia Ter tirado Do seu Bolso Uma moeda E dizer Assim Olha Aqui De quem É essa moeda De César Então Dá a César O que é De César E a Deus O que é De Deus Jesus Já começa Provocando Pedindo A um Deles E eles Começam A cair Em contradição Jesus Está sorrindo Na cara Daquelas Pessoas Que querem Que Jesus Caia Em alguma Contradição De quem É essa moeda É de César Dá a César O que é De César E a Deus O que é De Deus E quem É de Deus O ser Humano Porque Nós fomos Criados A imagem E semelhança De Deus Essa é a resposta Que Jesus Dá Aos que O interrogam De quem Era Se era justo Ou não era justo Pagar o imposto Devemos pagar O imposto Sim Lógico Quando o imposto É revertido Para o bem Comum Para o bem Da sociedade Para o bem Principalmente Para com os mais Pobres Os privilegiados Aos olhos De Deus Quando Não se é Revertido Quando o imposto Não é Revertido Aos pobres Aqueles que não Tem voz E aqueles que não Tem vez Eles devem Lutar Para que Realmente Isso Não seja Instrumento De poder Simplesmente De dominação E era isso Que o imposto Fazia O imposto Era símbolo De dominação E além Da dominação Econômica Era uma dominação Religiosa Que o povo Tinha que adorar A César E não a Deus Verdadeiramente Nenhum governo Na face Da terra Ninguém Tem o direito Jamais De se apoderar De alguém Ninguém Nenhum poder Nenhum poder Tem o direito De dominar Alguém De explorar Alguém Porque nós Somos criados A imagem Semelhança De Deus Só a ele É que nós Devemos Adorar Só a ele Mais ninguém Quando Um governo Quando Um governo Não estabelece Leis Que realmente Venham a favorecer Principalmente Aos mais Necessitados O povo Tem que se livrar O mais rápido Possível Desse governo Seja qual Ele for Não estou falando Nem de Paulo Nem de Pedro Nem de João Estou falando De um governo Na face Na face Da terra Toda autoridade É dada Como serviço Para o benefício Dos mais Necessitados Por isso Que Jesus É colocado Nessa situação E ele Ele vai dar Essa resposta Poderíamos dizer Assim meus queridos Guardem bem Isso A moeda De César Tudo bem Mas o povo De quem que é? De Deus O povo Não é de nenhum Governo O povo Não é de nenhuma Autoridade Na face Da terra O povo É de Deus A única imagem Que não pode ser Violada É a imagem De Deus Que somos nós Então devolvam Porque Jesus Ainda fala assim Restitua O que significa Restituir? Significa que Alguém roubou Ora Se alguém roubou Tem que ser Restituído Restituído Em favor de quem? Dos mais pobres Dos miseráveis Daqueles Que viviam A margem Da sociedade Porque foi para eles Que Jesus veio Especialmente Para dar A eles Devolver a eles A dignidade De filhos E filhas De Deus Portanto É injusto E se é injusto Se livra O mais rápido Possível Desse governo Autoritário Que usa Dos pobres Para se Engrandecer Não estou dizendo Nada Com relação Tá Mas se A carapuça Serve Tudo bem Paciência Na verdade É isso que Jesus Queria dizer O povo É de Deus Eu não tenho Direito De Dominar Alguém Eu não tenho Direito De ser Proprietário Do outro Nenhum Poder Nem político Nem econômico E nem religioso Para que ninguém Pense mal Do evangelho De hoje Nem o poder Religioso Tem direito De tomar Posse Do outro Ninguém Porque nós somos Criados A imagem E semelhança De Deus Único Que devemos Adorar Único Que realmente Mora No nosso coração Essa imagem Essa figura Da qual nós Fomos criados Desde o livro Do Gênesis Deus nos criou A sua imagem E semelhança Imagem E semelhança Significa Igual Nós somos Divinos E eu não Posso E não Jamais Ser E muito Menos Agir No sentido De dominar O outro Para o meu Bem próprio É isso que Nos fala O evangelho De hoje E que nos dá A grande lição De amor Queremos Então nessa semana Viver a experiência Do amor de Deus Em nossa vida Um amor Que liberta Uma esperança Que nos faz Caminhar E uma fé Que é capaz De responder Que nós cremos No Senhor Da vida Jesus não fundou Religião Mas defendeu A vida Em todas as circunstâncias Que nós Quanto igreja Tenhamos a coragem De viver Valorizar E defender A vida Em todas As circunstâncias Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Professemos Então a nossa fé Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Padeceu Sob Pão Supilados Foi crucificado Morto Sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir Ajudar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Vamos agora Como comunidade Missionária Que busca fazer Da vida cotidiana Uma missão Apresentar ao Pai Nossos pedidos Vamos responder Depois de cada invocação Escutai Senhor A nossa prece Escutai Senhor A nossa prece Ajudai Senhor Para que a Igreja No mundo inteiro Seja fiel Na vivência Da sua identidade Missionária E Por meio Do seu ser E agir Colabore Com a expansão Do vosso reino Até os confins Da terra Escutai Senhor A nossa prece Sustentai Senhor Com a vossa graça O Papa Francisco Para que continue Animando a Igreja No caminho Da conversão Missionária Nós vos pedimos Escutai Senhor A nossa prece Fortalecei Senhor Em todo o povo fiel A vocação missionária Para que se sintam Enviados ao mundo Para testemunhar O Evangelho Nós vos pedimos Escutai Senhor A nossa prece Neste dia mundial Das missões Fazeis Senhor Que os fiéis Das nossas comunidades Tomem consciência De que sua generosidade E sacrifício Por meio Da coleta financeira É um gesto De caridade E solidariedade Em favor Da obra missionária Em todo o mundo Nós vos pedimos Escutai Senhor A nossa prece Por todas as pessoas Que diante de alegrias E tristezas Não se afastem Da oração Para que seu testemunho Nos convide A mesma atitude Nós vos pedimos Escutai Senhor A nossa prece Rezemos pelos falecidos Citados nesta missa Que Deus os tenha Em sua infinita luz E dê consolo E paz A seus familiares Nesta hora Tão difícil Nós vos pedimos Escutai Senhor A nossa prece Rezemos pela nossa comunidade Que nesta segunda-feira Daremos início A novena De São Judas Tadeu Para que inspirado Pelo testemunho Deste apóstolo Possamos fazer A experiência Das primeiras comunidades Cristãs Rezemos Escutai Senhor A nossa prece Tudo isso Vos pedimos ao Pai Em nome do vosso Filho Jesus Cristo Que convosco Vive e reina Agora e para sempre Amém A coleta de hoje Então ela tem Uma finalidade específica No mundo todo É em pró Das missões Façamos com generosidade Cantando Canto das ofertas O número 10 Página 21 Os dons que trago aqui São o que fiz O que me vi O pão que ofertarei Pouco depois Comulgarei Assim Tudo o que é meu Sinto também Que é de Deus Os vossos trabalhos E sonhos O amor concreto E feliz Desse dia Por Cristo Com Cristo Em Cristo Tudo ofertamos Ao Pai Na alegria Jesus Nos quis chamar Para seguir E ajudar E aqui Nos vai dizer Como servir E oferecer Deus põe Nas minhas mãos Quando eu partir Com meus irmãos Com meus irmãos Esforços Trabalhos E sonhos O amor concreto E feliz Esse dia Por Cristo Com Cristo Em Cristo Tudo ofertamos Ao Pai Na alegria A alegria Os pãos Os pãos Que trago Aqui São o que fiz O que vivi O pão Que ofertarei Pouco depois Como tornarei Assim Tudo que é meu Sinto também E é de Deus Esforços Trabalhos E sonhos O amor concreto E feliz Esse dia Por Cristo Com Cristo Em Cristo Tudo ofertamos Ao Pai Na alegria Orai Meus irmãos Irmãs Para que Este nosso Ofertório Que colocamos No altar Seja ele Aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba O Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para o nosso bem E de toda A Santa Igreja Dai-nos Ó Deus Usar os Vossos Dons Servindo-vos Com liberdade Para que Justificados Pela Vossa Purificados Pela Vossa Graça Sejamos renovados Pelos Mistérios Que celebramos Em Vossa Honra Por Cristo Senhor Nosso Amém Senhor esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao Alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Nós reconhecemos Ser digno De Vossa Imensa Glória Vir em socorro De todos os mortais Com a Vossa Divindade E servir-vos De Vossa Condição Mortal Para nos libertar Da morte E abrir-nos O caminho Da salvação Por Cristo Senhor Nosso Por ele Os anjos Celebram Vossa grandeza E os santos Proclamam A Vossa glória Concedem-nos Também a nós Associar-nos Aos Seus louvores Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus O universo O céu e a terra Proclamam Vossa glória Osana, Osana, Osana Osana nas alturas Osana, Osana, Osana Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana, Osana, Osana Osana nas alturas Osana, Osana, Osana Osana nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte de toda a santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas O vosso espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho Senhor Nosso Senhor Nosso Sinto Que carna Sofrerenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Jesus tomou nas mãos O pão Deu graças E o partiu E o partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue Sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Celebrando pois a memória da morte E ressurreição Do vosso filho Nós os oferecemos Ao pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebi Dizendo ao Senhor A nossa oferta E nós O suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo A rei de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ao pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Nosso Bispo Tarcísio E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ao pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Do vosso filho Ronaldo Salgado Que há sete dias Partiu do nosso convívio Helena Santos De Oliveira Trigésimo dia Elza Prudente Ferreira Seis meses E de todos Nossos irmãos E irmãs Que já nos precederam Desta vida Nossos parentes Amigos Benfeitores Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ao pai Dos vossos Filhos Enfim nós os pedimos Tende piedade De todos nós Dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus E Mãe da Igreja Com São José Seu castíssimo Esposo Os santos apóstolos São Judas Tadeu E todos os que Neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedidos No convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra Toda glória Agora e para sempre Amém 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 E agora meus amigos Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer todos juntos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz E eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém Que a paz de Jesus Cristo Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Eu sou a luz do mundo Disse Jesus Quem me segue Não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus Único capaz de tirar Todo o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De quem entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo e o sangue De Cristo nos guardem Para a vida eterna Amém Canto da comunhão Número 13 Página 22 Não recebemos o Senhor Tua presença sagrada Para confirmar teu amor Faz de nós tua morada Sujo sincero louvor Brota a semente plantada Faz-nos seguir teu caminho Sempre trilhar tua estrada Desamavem as sandálias E descansem E descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Venham Orem Como Catem Venham Todos E Renovem A esperança A esperança Do Senhor O Senhor O Filho de Deus Com o Pai E o Espírito Santo Nesta trindade Um só ser E pede a nós Seus santos Trai-nos Jesus Teu poder E se doar Sem medida Deixa que Cumpri Então Este é o sentido Da vida Desamavem As sandálias E descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Nenhum homem Como Contem Virem Todos E Renovem A esperança Do Senhor Ao irmos Te receber Nós Te perdimos Oh Cristo Fazem vibrar Nosso ser E Dão Encontro Ao Pai Santo Sem Descuidar Dos Irmãos Meus Eu faço Estratua A face Faz Que o coração Sinta A força Da caridade Desamavem As sandálias E descansem Este chão É terra santa Irmãos meus Venham Mói Como Contem Venham Todos E Renovem A esperança Do Senhor Ao receber O Senhor Tua presença Sagrada Pra Confirmar Teu amor Faz de nós Tua Morada Sujo Sincero Louvor Brota Semente Plantada Faz-nos Seguir Teu Caminho Sempre Te arro Estrada Desamarrem As sandálias E Descansem Este chão É terra Santa Irmãos meus Tenham Amor E Como Cantem Venham Todos E Renovem A esperança Do Senhor Amor 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 Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Digníssimo e Digníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém São Judas Tadeu, rogai por nós São José, rogai por nós Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós Oremos Dá-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia Para que, auxiliados pelos bens terrenos Possamos conhecer os valores eternos Por Cristo nosso Senhor, amém Então, lembrando, nesta segunda-feira Daremos início à novena de São Judas Tadeu Em dois horários, oito da manhã Teremos a presença do Padre Baldan Então, nesta segunda, oito da manhã Missa e novena E depois também às dezenove e trinta horas Missa e novena Com o Padre João Paulo Que vem do interior E assim, esta semana será Todos os dias Missa, oito da manhã E às dezenove e trinta Venham participar conosco Da novena Nos preparando para a festa de São Judas No próximo dia vinte e oito Quem não adquiriu ainda Esse livrinho da novena, né Que nós mandamos confeccionar Nós vamos utilizá-lo Nos cantos, nas orações Na saída, não deixa de adquirir Esse livrinho E tenha ele pessoal Não é para, né Partilhar com os outros Que é algo pessoal Cada um tem o seu livrinho Tá bom? Mas, o mais importante Venham rezar conosco A novena de São Judas Tadeu Vamos colocar nas mãos Desse santo de causas também impossíveis, né Todas as nossas situações Estamos vivendo neste momento Que pela sua intercessão Nós possamos também um dia Chegarmos à santidade de vida Que é a nossa meta Porque Deus assim o quer O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Glorificai o Senhor com a vossa vida Ide em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus O Cristo é o seu instrumento Que Tua paz e o teu infinito amor Onde, o herói rancor E eu leve a concórdia E eu leve o amor Onde a ofensa que dói E eu leve o perdão Onde houver a discórdia E eu leve o perdão